Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos fazer um sabonete líquido hidratante de erva doce, isso mesmo, com apenas dois ingredientes nós vamos fazer essa maravilha de sabonete líquido fácil e rápido, bora lá aprender? Eu já começo mostrando aqui para vocês, aqui nessa panelinha eu vou adicionar 500 ml de água natural da torneira, vou ligar aqui o meu fogo e agora eu vou adicionar duas colheres de sopa de erva doce, isso mesmo, você vai adicionar duas colheres de sopa não muito cheia, tá certo? Você pode estar encontrando naquelas casas de produtos naturais ou pode estar adicionando aqueles de pacotinho, tá bom? E após levantar fervura, eu desliguei o meu fogo e agora nós vamos passar em uma peneirinha, porque a gente vai precisar somente do líquido, tá? Os carocinhos a gente vai descartar e após ter passado ali na peneirinha, né? Nós vamos reservar esse chá que a gente acabou de fazer de erva doce E agora eu vou pegar aqui, ó, um recipiente e um ralador e eu vou mostrar aqui para vocês, ó, o próximo ingrediente que a gente vai usar é o sabonete Dove original Eu indico você usar esse sabonete porque ele pega a fixação melhor do chá ali de erva doce Foi o sabonete que mais eu achei que ele pega melhor ali o cheiro do erva doce, tá? Fica muito bom e sem contar que o Dove também não deixa barba, ele é hidratante, ele respeita a composição da pele Enfim, gente, é muito... o Dove é maravilhoso porque tem um quarto de creme hidratante na sua fórmula, né? Todo mundo já conhece aí as maravilhas do Dove E aí, ó, eu vou ralar nessa parte mais grossa, você pode estar ralando tanto na parte mais fina como na parte mais grossa, tá? Como o Dove ele é muito facinho para dissolver, eu ralei ele aqui na parte mais grossa mesmo do ralador, tá certo? E aí, gente, ó, já ralei e agora eu vou estar adicionando aquele 500ml do chá de erva doce que a gente acabou de ferver e reservar, tá? E aí eu vou mexer bastante até dissolver todo esse sabonete Ah, Deia, mas eu posso levar direto ao fogo para ser mais rápido? Pode, gente! Eu estou fazendo dessa maneira porque é para economizar gás, né? Porque o gás não está barato, não é mesmo? Então, se você quiser também, não quiser fazer dessa forma que eu estou mostrando para vocês Vocês podem levar direto ao fogo que é bem mais rápido Eu estou fazendo assim, como eu já disse para vocês, para economizar gás Então, eu vou mexer aqui tudo muito bem até dissolver e já volto com vocês E após ter mexido tudo muito bem ali, eu já mostrei para vocês, ele ficou nessa consistência Ele muda a cor, o cheiro fica muito gostoso Então, não se preocupe que o Dove também não perde totalmente o cheiro dele Vai se unir ali com o chá do erva doce e fica muito, mas muito gostoso, né, gente? Então, sem contar aí nos benefícios, né, que o erva doce traz para nós, né? E o Dove também é um sabonete maravilhoso, para quem usa sabe do que eu estou falando, né? Então, gente, ó, eu vou passar aqui para esse recipiente, tá? De 500ml Se você achar que não está muito cremoso, você pode estar batendo no liquidificador Ou pode estar usando uma batedeira ou até o mix, tá? Que aí ele vai criar uma cremosidade Mas só lembrando que ele vai também criar muita espuma, tá certo? E aí eu vou passar, ó, já passei tudo para cá, ó, para esse recipiente Ele me rendeu 500ml Eu acho que 500ml, gente, fica muito, mas muito bom Mas se você quiser, né, multiplicar, ele rende até um litro Só que não fica tão cremoso, tá? Mas fica muito bom também E agora eu vou fazer a demonstração aqui para vocês, tá? De como ele espuma muito Pena que vocês não conseguem sentir o cheiro, né? Por aqui, mas o cheiro está incrível, gente Muito, mas muito gostoso mesmo Olha a consistência, eu estou mostrando aqui para vocês, ó Fica maravilhoso Ele de um dia para o outro, ele ainda engrossa Fica bem mais cremoso, tá? Ele ainda está um pouquinho morno Como vocês viram aí, estava saindo um pouquinho de fumaça Então, por isso que ele não está com a verdadeira consistência dele Mas ele ainda fica muito cremoso De um dia para o outro, tá? E como vocês estão vendo, ó Ele espuma muito, mas muito mesmo, ó, gente Maravilhoso, muito gostoso E o cheiro, gente, na pele Vocês vão amar demais Eu tenho certeza Porque todas as receitas que eu trago aqui De sabonete líquido Vocês gostam bastante Então, se vocês gostaram desse vídeo Compartilhe essa maravilha de receita Para que mais pessoas possam estar se beneficiando aí, né? Essa receita muito fácil Muito prático de fazer Como vocês viram Com dois ingredientes A gente fez 500ml De sabonete líquido Erva doce Eu vou ficando por aqui Um beijo no coração de todos vocês E até o próximo vídeo Tchau! Música 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 Música